vamos sair aqui da de mais uma entrega tamo junto com a banda canal clandestino channel se esse carro não tivesse ali ia ser uma boa tem uma van ali eu nem vi a van aqui não vai dar pra entrar não deixa a van passar ver se eu consigo colocar ela lá né falaram que aqui indo aí pra frente não é bom ver se eu viro ela aqui nessa ruinha o cara tem que virar pra cá ai é foda hein e aí e aí e aí e aí vai dar não com a do carro e agora vamos vai pra frente ali vamos ver né dizendo dizendo eles que pra cá não era bom não né como sempre parece ser tranquilo por que que eles falaram que não era bom e agora nós vira aqui ó não entendi por que que falaram que não era bom não hein eu tenho que ele fazer uma buscar uma carga de de barra de ferro né vai 33 milhas daqui até lá são 10 horas da manhã temperatura 15 graus cannington que é bom pegar pro lado de lá né pode ficar meio zoado vamos pegar pra cá aqui agora eu deveria pegar aqui e não dá pra virar ó ou dá talvez até dá né talvez até dá vamos ver se dá pra jogar ali dentro sem quebrar nada bato no vidro né eu não buzinho não né eu dou uma batidinha no vidro pra acordar o caboclo né a gente bate no vidro mas não buzina temperatura 15 graus agora vamos lá eu falei carregar lá pra pra pulo né carregar umas barras as barras de ferro lá pra baixo e de lá a gente deve subir com mais umas duas obras né alguma coisa ontem eu espiroquei o cabeção aí com com o patrão lá né parou o trânsito eu tava aqui perto dessa entrega aqui onde eu tô entregando hoje né ontem né e só que horário não dava né aí eu puxei um pouquinho mais pra fora aqui na 3 aqui né é procurando lugar pra parar né e eu rodei duas horas e alguma coisa procurando lugar pra encostar o caminhão eu não achava né nada, nada, nada encanto nenhum nem posto nem, nem, nem lay-by nem, nem nada né já tava ficando louco já doida cabeça já né isso aqui essa bosta aqui já tava enchendo o saco também já que toda hora ela solta daí não sei o porquê acho que a umidade aí ela vai soltando ela vai caindo tipo, eu já tava estourando os meus horários de novo né tipo, não poderia ficar mais rodando né e eu não telefono com ele né é grilado pra caralho né é grilado, grilado mesmo aí bem aqui atrás aqui na M4 né bem aqui atrás não acho que umas 10 milhas eu ainda fui sair aqui umas 30 milhas pra fora aí né eu tava pertinho aqui dessa entrega ainda tive que sair umas 30 milhas pra fora dá quase 50 quilômetros dá mais ir lá e mais 50 pra voltar aqui hoje manhã né procurando lugar andando pra cima e pra baixo olhando isso aqui nada, 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 nada eu fiquei louco isso lá né esse bicho eu vou virar o caminhão eu vou levar e eu vou embora pra casa vai tomar no cu hein já no final do dia vocês cansado né aí já começa a bater aqueles horários ali de 4, 6, 5 horas da tarde né você vai juntando ali aquelas 13, 15 horas de trabalho o cara vai ficando louco né vai ficando doido da cabeça transe, transe em cima de transe mais transe nada, nada de lugar pra parar em canto nenhum aí pegando pro rumo da M25 ele tava voltando pra casa né aí tinha uma essas leibazinhas assim tinha um caminhão que tava saindo um dos supermercados né acho que o cara tava fazendo a pausa dele e tava saindo falei que eu consegui encostar né que o tempo nem ia dar pra me chegar lá embaixo ainda né mesmo que eu tentasse não ia dar pra chegar lá né aí ontem até falei pra ele falou assim ó que dentro de Londres eu só pego e entrega agora só quando eu tenho certeza que vai dar pra voltar porque senão eu não pego mais não porque pelo amor de Deus só se eu tiver certeza absoluta que vai dar pra voltar eu não falo nem dentro da cidade não tipo colocar estacionamento pra caminhão dentro da cidade aqui que não tem espaço né obviamente se fizer aí uns negócios aí pra encostar caminhão aí os caras enchem de carro né população aí primeiro buraco que vem e põe um carro dentro né mas pelo menos nas periferias em volta aqui um um estacionamento né na perto das áreas industriais e tudo mais tipo aí você vai vendo ali né que tanto de caminhão andando pra lá e pra cá né todo mundo cansado né que até falta de respeito isso aí né falta de consideração com o profissional né igual onde eu tava lá ontem lá que tanto de caminhão rodando pra lá e pra cá né olhando você vê que os caras procurando lugar pra encostar né que tá todo mundo cansado né e um trânsito caramba e não tem lugar não para não tem lugar nenhum não acha lugar aí pra complementar tem esse lenga-lenga aí pra fazer a gente perder mais tempo ainda o navegador ali tá mandando virar a esquerda lá e a esquerda aqui como é que tá aqui ó tudo vermelho né se der eu vou virar a direita se der né tá achando que vai dar lá na frente eu tô vendo lá que vai dar lá Vamos lá. E aí, ó, a lojinha dessa aí também é legal de vir entregar nela. Unha bem movimentada. Tem que chegar aqui, pá, fazer a manobrinha ao contrário, né? Não dá pra virar direito, tem que ir esquerdo de todo jeito. Fodeu. Aí, fodeu. Bem aqui atrás aqui, acho que nessa rua aqui tem uma lojinha de... Brasileira, né? Uma sugueira. Acho que aqui é a praça aquela do Elefante Castle. Ou nessa daqui que eu tô agora, ou naquela de lá. Acho que é naquela de lá mesmo. Tem um botequinho dos brazucas lá. Verdeu umas coxinhas, umas picanhas. Guaraná, farinha de mandioca, amendoim. Amendoim não, paçoca, né? Acho que não é essa daqui mesmo, aqui na Camberwell. Daqui até lá onde que eu tenho que ir, tem uma hora e alguma coisa. Dependendo do trânsito e carregando lá. E a próxima tem, acho que umas quatro horas de viagem, mais ou menos. Porque é lá no sul, né? E é isso aí. Trânsito. Semáforo, trânsito, fila, trânsito, paciência, yoga. Mijo de eco que a gente não conseguiu fazer hoje. Não tem leite. A gente vai ficar com sono. Tem que achar um supermercado aí, um que dê pra encostar o caminho pra gente ir lá comprar um leitinho. Só um Magnois Ficer, um Mijo de Ego. E mais trânsito. Vamos encerrar por aqui, senão fica muito chato, é nóis. Beijo na bunda, até a próxima. Fumou.